Eita Essa casinha fantasma eu não tô lembrada não Ai caceta Essa casa fantasma é bem chata Ai caceta, eu não falei Opa, calma aí, pô Um grupo de cinco, pô Vamos voltar Droga, droga Ai não, eu esqueci que tinha esse Esse carinha com esse foguinho chato Sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai Ai, como é que isso aqui seja uma pena Opa Cai, 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 cai Boa Ui, ui Voltaram O que é isso aí, é excursão Ai droga, não pode voar Nem pular Ai droga, agora vai ficar complicado Ai, por isso que a pena é necessária Nessa fase Ai, dá licença, dá licença Ai, ai, droga, droga, droga Ai, não, 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 não Entra, entra Entra, entra Hum, peraí Ah, droga, não tem saída Licença Fantasminhas doidinhos Opa Vai em paz Vão em paz, aliás Ai droga, não consegui voar Ué, sumiram? Filhos da Sapecas Aí Olha Uma saída Agora se sair Será que tem saída secreta? Não tô lembrada Calma Não tô lembrada não Tchau 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 Tchau